Os índigo, a gente sabe se é índigo ou não pelas características. Eu sou índigo, eu devo ter sido das primeiras índigo. Só que antigamente não era todo mundo que era índigo, agora todo mundo é índigo, porque a gente está mudando de era. Características desses meninos, eles não suportam autoridade. O meu filho é muito índigo, então eu falava assim, Gabi, vai tomar banho? Gabriel, vai tomar banho? Gabriel, vai tomar banho? Gabriel, vai tomar banho? E eu falava, falava, falava. Até que um dia eu acho que eu tive uma iluminação e falei, Gabi, que horas você vai tomar banho? E ele, às oito. E nunca mais deixou de tomar banho de noite. Não era de manhã que ele gostava, era de noite. E eu queria que ele tomasse de manhã porque era a minha lógica. Qual é a sua lógica? Então, por exemplo, tem escolas agora que fazem assim. Porque a escola está igual há 200 anos atrás, não muda. E eles mudam e a escola não muda. Então tem escolas agora que fazem assim. O Ministério obriga a gente, esse ano, a ter isto aqui. Como é que vocês querem estudar? E aí eles resolvem, porque tem que negociar com eles, porque eles são muito inteligentes. E aí o que eles entendem, eles fazem. Eles só não aceitam ordens. Porque eles estão programados para não aceitar ordens. Eles são os dos novos formatos. Por exemplo, os empreendedores agora, né? Você tem quantos apps no iPhone? Um milhão? Feitos por quem? Por essas pessoas dos novos formatos. Eles estão inventando um mundo novo. Houve um estudo que falava que 70% dos empregos, daqui a 10 anos, ainda não existem. Eles estão sendo criados porque esses meninos trazem os novos formatos. Ah, mas eu não tenho emprego. Vai estudar. Novos formatos, novos empregos, você vai ter emprego. Faz um curso dos novos formatos, você vai ter. Agora, você quer ficar tendo empregos que havia antes, já não precisa. Já não tem vagas para os empregos antigos. E as pessoas não entendem que está mudando tudo, porque o planeta está mudando. As eras estão mudando. Então a gente precisa entender o que veio por aí para a gente estudar para estar. Você própria, há 15 anos existia isso aqui? Não. Você teve que se adaptar. Você veio fazer uma coisa. Então você provavelmente deve ser índigo para estar tão bem aqui numa coisa que é nova. É só isso. A pessoa tem que entender que está mudando. E o mais curioso é que a maior parte das pessoas que querem um emprego antigo, a alma grita por coisas novas. Só que elas só conhecem o antigo. E então elas querem o antigo. É um pensamento de peixes ainda. Na nossa profissão, o Rodrigo também é artista, ator. E eu venho de uma família onde não tem nenhum artista. Então você imagina aquela coisa... Eu venho de uma família que não tem ninguém que não seja artista. Todos são. Todos, todos, todos. Eu não sei o que é melhor. É. E aí eu sempre ouvia aquela coisa. Tá, mas e aí? Você vai ganhar dinheiro quando? Ou você vai trabalhar de fato com algo, né? Trabalhar. Quando? E é engraçado que nas piores crises, assim, na pior fase financeira da vida, eu nunca me imaginei trabalhando de segunda a sexta num outro formato. Então, tá vendo? Agora pensa assim, na altura, pra você era ruim, não era? Não, só de imaginar. Não, é, 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 primeiro, só de imaginar. Segundo, a cobrança deles. Sim. É porque pra eles, você era vagabundo. É. A pessoa é vagabunda, não quer trabalhar, é preguiçoso. E a gente trabalha muito, né? Assim, quando você está inserida no meio, você sabe que é um trabalho que não tem hora, não tem... É infinito, como fala. Feriado, final de semana, assim, né? As pessoas têm uma visão muito equivocada. Mas uma coisa que sempre foi muito forte em mim é, tá, mas isso tem que, sabe, eu preciso sentir no meu coração. Ter ressonância com você. Eu não consigo fazer nada que não seja... Então, os índigos, eles têm essa coisa, eles acabam por descobrir muito tarde, mais tarde. Tem uns que não, tem uns que já nascem, mas porque eles vão pesquisando. Eu só descobri com 40 anos. Quando eu falo fui atriz, não foi bom, eu não gosto, eu não tenho nada a ver com aquilo. Mas como eu vinha numa família de atriz, meu pai é ator, minha mãe é atriz, minha filha é atriz, meu irmão é fotógrafo e pintor, meu outro irmão é produtor musical, meu filho é músico. Aí eu falei, ah, a sensação que eu tenho é que eu fui ser atriz como um advogado vai ser advogado quando vem de uma família de advogados, né? Aí eu não gostava, não tinha a ver comigo, não tinha profundidade. Tudo aquilo era assim, pra mim, né? Não tô falando que essas profissões não têm. Mas eu não conseguia dar profundidade, não dava. E de repente, tudo aconteceu. Então, quando esses pais, isso a gente tem que tomar muito cuidado com esses índigos, que é, a gente meio que tem que os ajudar e nunca trazer a nossa lógica. A lógica da gente não tem a ver com eles. Eles vão rejeitar muito. Jesus fala que ser mãe de um índigo, pai de um índigo, é viver a 10 centímetros do chão. Porque você vai ter que entender, porque o índigo tem uma consciência extremamente alagada. Ele intui o futuro. Ele intui o futuro. Então, quando esses índigos estão fazendo birra, eles estão fazendo alguma coisa. Eles não são só preguiçosos ou só desobedientes. A gente limita. E não que eles tenham uma consciência muito ampliada. Tem índigo que a mãe tá dando bronca e eles estão rindo. E apanham porque estão rindo. E não que eles estão rindo porque a tua aura tá clarinha. Você tá fazendo teatro, você tá brigando com ele. E ele vê a tua aura e ri. E aí eles apanham, mas eles não saem dali. Então, ter um filho nessas condições, se a gente puder ajudar a alma deles a se expressar. Eu sei que eles precisam muito de se expressar. Música, teatro, atos plásticos. Tudo que é artístico. Tudo que é terra. Horta. Plantar. Ecologia. Tudo que tem a ver com criatividade e terra. Faz muito bem pra eles. Terra por causa da raiz. Porque eles não são daqui, né? Eles estão a 10 centímetros do chão. Eles precisam enraizar. E o artista, pra a energia deles ganhar sutileza. Aí sim, eles começam a ficar mais. Uma das características deles é não pertença. Quando crescem, vão ter muito mais ligação com os amigos do que com a família. Por quê? Porque é a família cósmica. Os amigos são a família que a família não é. Que entendem eles, que não cobram. É outra coisa. Eu recebi um curso em que eu dou duas aulas de uma hora e tal, só sobre os índigos e falando as características. Então, por exemplo, não pertença, não suportam a autoridade vindo. Eles são colaboracionistas, eles não são competitivos. Eles são os novos formatos, que eu já falei aqui. Eles têm uma conexão gigantesca. Por isso, colocar, por exemplo, vou dar um exemplo. Tem uma criança, vai dormir. Fala pra ela pôr um pijaminha de luz. Fala pra ela que vai entrar uma luz aqui e que vai encher ela de luz. Isso ela entende. Eles têm uma energia toda furada. Então, se você estiver chateada, eles vão receber aquilo. Eles são catalisadores de energia. Então, por exemplo, os pais estão brigando e ele está sofrendo. Porque ele está recebendo aquilo, está transformando e levando embora. Então, são seres espirituais, muito mais espirituais do que os que não são índigo, que hoje em dia quase já não vai deixando de existir. E eu acho que eles trazem para a humanidade essa nova relação com a Terra, com tudo. Por exemplo, uma vez eu estava comendo um sorvete e eu ainda era louca, né? Então, joguei, estava no carro, joguei assim. O meu filho chorou duas horas que eu estava destruindo a Terra. Então, eles trazem não comer animais. Tem criança que não quer comer bicho, diz que não come animal. Tem que deixar. Claro que tem que suplementar com vitamina B, porque é vitamina... Tem que saber essas coisas, né? Para a criança não ficar sem vitamina. Mas tem que deixar. Não pode obrigar uma criança a comer um animal morto. Ela não entende. Ela não entende. Ela tem uma hipersensibilidade. Uma hipersensibilidade. Então, tem uma série de coisas que a gente pode enumerar. Nesse curso que eu fiz, eu enumero. Mas a gente pode, prestando atenção e entendendo, cada um também tem as suas características particulares. Eu já quero fazer esse curso, pelo amor de Deus, de Jesus. Então, se você, assim como eu, já quer fazer esse curso, o link está aqui embaixo. Então, acessa. Bora se inscrever nesse curso. Então, assim, para encerrar esse vídeo, esse encontro maravilhoso, que eu estou super grata por ter você aqui. Eu também estou super grata. De verdade. Ai, tudo eu me arrepio. Tudo eu me arrepio. Tem alguma coisa que você possa presentear à pessoa que está nos assistindo agora? Alguma dica? Algo que você possa ensinar para a gente? Então, eu tenho um desafio. E é, chama a ponte. A ponte são. É um desafio de sete dias que eu vou colocar para você. Vou te dar um link também. É gratuito. Foi Jesus que ditou tudo. Aliás, é sempre ele que dita tudo. Então, são sete dias, cada dia uma meditação, para você passar a ponte, para sair de onde está. Se você está, não consegue sair de onde está, se você está bloqueado, se a pessoa não está conseguindo avançar em qualquer área da tua vida, você faz o desafio da ponte e em sete dias, cada dia, um passo, você chega lá. Que lindo, gente. É muito bonita, muito bonita. Vai estar aqui, são sete dias. São sete dias. Está aqui, vou te dar o link para você colocar, como vocês falam, aqui embaixo. Aqui embaixo. Muito obrigada, Alexandre. Obrigada, eu estou assim, o que eu faço com ela, Cirne? Vou para casa. Posso levar? Eu vou, eu posso levar para você, eu vou querer levar para casa. Não tem, eu já, porque vai desligar a câmera, mas ainda tenho coisa aqui. Gente, se inscreve no canal dessa pessoa maravilhosa. Vai lá no Instagram, ela também tem um Instagram poderoso. E muito obrigada por vocês terem ficado com a gente até o final. Obrigada.